Ok, eu queria começar esse canal com o pé direito, então, nada de medo com abertura. Opa, eu sou o Turtler e esse é o Lo-Fi TV. Opa, eu sou o Turtler e esse não é mais um Lo-Fi TV. Ok, esse aqui é um videozinho simples, um roteiro, só pra gente conversar mesmo sobre a volta aqui do Lo-Fi TV e alguns projetos que já estão em andamento agora e como vai funcionar o estilo de conteúdo, como vai ser a edição, a qualidade agora, a frequência. E alguns motivos por eu ter ficado fora tanto tempo. É basicamente isso, sem roteiro mesmo, só a gente meio que falando aqui, uma conversa meio descontraída, diferente dos episódios de Lo-Fi TV, que é meio que tudo roteirizado. A gente aqui, vou só explicar pra vocês algumas coisas e é basicamente isso. O vídeo daqui de explicação do meu sumiço. Bom, há mais ou menos dois meses eu tô querendo voltar com esse projeto do Lo-Fi TV e há cerca de seis dias eu postei aqui na comunidade do canal um esboço do personagem aqui do canal, que é o Turtlerzinho, né? O cara da máscara, nosso personagem. Postei um esboço lá na comunidade, a galera reagiu, algumas coisas, e lá eu tava falando que viriam coisas novas. E geralmente a galera não acredita, porque eu já postei isso várias vezes e não voltava, né? Mas agora é diferente, agora é sério. Agora realmente o Lo-Fi TV vai voltar, não com a mesma frequência de antes, mas com uma qualidade bem melhor. O que eu quero fazer agora? Diferente de antigamente, os episódios serem lançados uma vez por semana, agora eles vão ser lançados, sei lá, uma vez por mês, ou duas vezes por mês, mas porém com uma qualidade, um roteiro bem melhor, porque eu quero meio que focar em fazer vídeos, sei lá, mais basados, eu não sei, profundos, eu não sei. Vídeos mais longos, tipo, sei lá, Tropia faz uns vídeos de meia hora, então eu quero fazer uns vídeos mais trabalhados assim, em vez de postar um vídeo foda, um vídeo, não, um vídeo legal por semana, eu quero postar um vídeo foda por mês, tá ligado? Então, é meio que isso, não vai ter a mesma frequência, mas vai ter um tempo de vídeo bem maior, em vez de postar um vídeo de 10 minutos por semana, sei lá, vou postar um vídeo de meia, 40 minutos por mês, um vídeo super pica, entendeu? Mais ou menos isso que eu quero fazer. Porém, nos shorts, eu quero, os shorts aqui do canal vão ser três vezes por semana, igual era antes, só os vídeos, episódios mais de Lo-Fi TV, eles vão dar uma parada na frequência, mais ou menos, não vai ser uma vez por semana, até agora, né? Bom, então vamos falar do Lo-Fi TV, né? Vamos falar dos projetos que eu tenho agora. Bom, eu já estou fazendo alguns vídeos, alguns roteiros e alguns pesquisando para futuros vídeos, na verdade eu já tenho uns três ou quatro vídeos aqui em mente, e eu já estou escrevendo o roteiro de um. E se você quiser ver as atualizações, eu vou estar postando tudo lá no meu Twitter, Gabriel Tuttle, tá na descrição se você quiser ver. Eu postando as atualizações, eu vou postar prints de edição, a pressa, áudio, os frames, sei lá, essas coisas. Algumas coisas assim, eu vou postar lá no meu Twitter, se você quiser ficar atualizado sobre os futuros vídeos aqui, segue lá, Gabriel Tuttle, eu vou estar postando tudo lá, se você não quiser só esperar um mês para ver o vídeo, você pode também, mas eu vou estar postando tudo lá para a galera que é mais engajada no bagulho. Bom, e o próximo vídeo vai ser sobre carros, a gente vai falar sobre a trilogia carros, sobre as pinhotes de carros, sobre teorias de carros, vai ser um vídeo sobre carros. Ainda não tenho o título, se vocês quiserem me sugerir, mas não sei, vai ser algum vídeo sobre carros. Bom, no momento eu já tenho bastante coisa pronta e queria mostrar para vocês aqui com essa bela thumb aqui, bem legal. E eu já tenho algumas coisas de roteiro, mas eu não vou mostrar porque senão vai estragar o vídeo. E também tenho mais alguns vídeos que estão muito bem informados, então não sei dizer muito bem sobre o que vai ser eles, mas já tenho algumas coisinhas em mente aqui para o retorno. Bom, e todo esse tempo que o canal ficou off, ele ficou recebendo muito engajamento, o que me deixa muito feliz saber que o Lo-Fi tem uma comunidade bem ativa, porque até hoje eu recebo comentários nos vídeos da galera meio que sentindo saudade do Lo-Fi de novos episódios. E até hoje, depois de 8 meses sem postar, o canal ainda pega uma boa quantidade de views mensais, cara. Tipo, essa semana pegou 300 views e eu literalmente não fiz nada, tá ligado? Isso são só de vídeos antigos, e é algo que eu nem tenho tantos vídeos assim. Tanto é que um dos motivos para eu parar o Lo-Fi não foi por falta de engajamento. Esse canal estava indo muito bem, eu não queria parar com ele, cara. Então isso leva a gente ao próximo tema desse vídeo explicação, sei lá, que porra de vídeo é esse? O que é o motivo por eu ter ficado tanto tempo fora? Bom, basicamente o motivo por eu ter ficado tanto tempo sem postar vídeo foi meio que falta de tempo barra falta de ter como gravar, porque eu não sei se vocês estão ligados, mas eu estava postando lá que eu estava me mudando, e meio que eu não pude gravar, meio que teve mais lances de não ter tempo para gravar, alguns bagulhos de escola. E meio que fiquei sem tempo para gravar, esse canal aqui não é um canal fácil para produzir, então meio que necessitava de muito do meu tempo, são duas, quatro horas por dia para poder trabalhar nesse canal. Mas aí você pergunta, bom, então agora turta, você tem tempo para fazer? Não, eu não tenho, mas eu tenho um tempo relativamente legal para eu poder trabalhar nesse canal, que é meio que um hobby que eu gosto de fazer, então vai meio que dar certo, mas não com tantos vídeos, então meio que é por isso que vai ter menos vídeos, porém vai dar para ter uma qualidade legal mesmo assim. Olha, se esse vídeo estiver completamente fodido, dá uma moral aí, porque eu estou oito meses sem gravar, minha dicção não está legal e eu não estou com tanta familiaridade com o microfone, assim, com o tempo vá acostumando de novo, tenha uma paciência. E aí 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 E aí